Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus queridos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula. Então, eu quero que vocês estejam aí bem atentos, tá bom? Em um lugar bem silencioso para que vocês possam acompanhar a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai começar a nossa primeira aula de redação, tá certo? E o nosso conteúdo está lá no seu livro Marcha Criança, tá bom? Nós vamos falar sobre letra de canção. Nossa, que conteúdo bacana, não é? Afinal, quem não gosta de uma bela canção? Quem não gosta de cantar? Porque, como dizem os poetas, quem canta seus males espanta. Então, nós vamos aprender um pouco como é a composição de uma letra de uma canção, como é que é esse gênero, quais são as suas características, tá certo? Nós vamos introduzir o nosso conteúdo de hoje falando um pouco sobre a letra de canção, tá certo? Então, vamos lá. Você conhece alguma canção? Que tipo de canção você gosta de ouvir? Todos nós gostamos de estar em um lugar tranquilo, né? Às vezes, ouvindo uma bela música. E você, meu amor, qual é o tipo de música que você gosta de ouvir? Conte aí para o seu orientador, converse com quem estiver ao seu lado, pergunte para ele qual tipo de canção que ele gosta de escutar, se é uma música mais agitada, se é uma música tranquila. Nós sabemos que existem vários ritmos musicais, várias letras de canções, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Você sabe um pouco sobre as letras da canção? Vamos ver o que é esse conteúdo tem para nos mostrar de novo. A letra de uma canção é um texto poético que tem sonoridade e também ritmo. Olha que interessante. As letras de canção, meus amores, muitas vezes elas apresentam uma história com personagens, a descrição de lugares ou diversas outras coisas. Por exemplo, quando a gente escuta uma música que fala de um animal, não é? Ou que fala de uma pessoa que está enamorada, certo? Então, as letras, elas sempre trazem um lugar ou mesmo um personagem dentro da sua canção. Nós também podemos entender que geralmente elas apresentam rimas e também refrão, certinho? As músicas, às vezes, têm essa combinação de algumas palavras que rimam, até mesmo para dar essa sonoridade maior, um ritmo melhor à canção. E elas também apresentam um refrão, que é aquela parte da música que geralmente se repete. nós também podemos entender que a melodia que acompanha a letra, ela é produzida por instrumentos musicais. Para que a nossa letra da nossa música, da nossa canção, tenha-se um som melhor, uma sonoridade, ela é acompanhada por alguns instrumentos musicais. Daí é que forma aquela bela melodia que a gente escuta quando se junta o ritmo à melodia e também aos instrumentos musicais. As letras de uma canção, elas podem transmitir mensagens de amor, de amizade ou tratar de temas do cotidiano. E agora, nós vamos cantar. A tia não tem lá essa bela voz, não, mas eu quero que vocês acompanhem comigo essa canção que vocês, eu tenho certeza, que conhecem, tá bom? E aí, de casa mesmo, você faça um pouquinho aí a cadeira e canta junto comigo. Vamos lá? Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo cantou, maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Muito bem, eu quero que vocês observem aí essa cantiga, depois vocês vão voltar um pouquinho o vídeo para que você possa me responder, tá certo? Alguns questionamentos sobre a letra dessa canção, tá bom? Vamos à próxima. Quem conhece essa? Peixe Vivo é uma canção também, ó, bastante conhecida da gente, tá certo? Se você ainda não ouviu, tá? Procura aí na internet, procura aí, pede para a mamãe ou papai pesquisar um pouco melhor a letra dessa música, que diz assim, ó, como pode o peixe vivo viver fora d'água fria, como pode o peixe vivo viver fora d'água fria, como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Essa música, ela é bem legal, você pode procurar aí, saber o restante da melodia, da letra dessa canção, tá certo? Esse aí eu peguei só um pedacinho. Agora, eu quero que vocês me digam quais as semelhanças existentes nas duas canções. Eu vou voltar aqui para você, ó, eu tenho aqui o sapo, o cururu, não é? Que fala aqui a canção sobre um sapinho, e o do peixe vivo. Então, aqui a primeira semelhança que a tia notou, as duas falam sobre animais, o peixe vivo e o sapo cururu, tá certo? Na segunda canção, a gente pode notar que ela fala um pouquinho de amor, de amizade, quando ela diz como poderei viver sem a tua companhia, tá certo? A outra semelhança, elas apresentam rimas. As duas letras, né, tem as rimas para que elas possam dar uma maior sonoridade, um melhor ritmo para a canção. E outra é que as duas são cantigas populares. São músicas, né, do nosso dia a dia, do cotidiano, já passadas de gerações a gerações, ok? Continuando, nós temos também as cantigas de rodas. Nas cantigas de rodas, meus amores, também tem letras. Também são canções, não é, que tem letras, que tem ritmo, que são muitas vezes dançantes, que servem para a gente brincar, né? O nome já o diz, cantigas de rodas. Aí aqui eu separei uma que a gente também já conhece. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era a vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Então, é uma cantiga dançante, não é, que fala de amor, certinho? Continuando. Nós temos também algumas canções que falam de amizade. As canções que falam de amizade, gente, elas são muito bonitas. Eu quero que você, depois da nossa aula, para a gente continuar o ritmo aí, coloque uma bela canção, coloque uma música que você gosta de ouvir. Se for dançante, chama alguém para dançar. Se for uma música mais calma para você relaxar, muito legal, ok? Essa semana a gente vai trabalhar muito sobre as canções. Então, eu quero que vocês sempre fiquem ouvindo belas canções. Bote em um ritmo que você mais gosta de ouvir, para que você possa entender. E o mais importante é que você escute as letras, a melodia dessa canção, para que você possa observar o que a gente está estudando. Ver, de fato, as características que existem nas letras dessas canções. Se é uma canção que fala de amor, que fala de amizade, de lugares, de animais. Gente, até em uma letra de uma canção, você também encontra personagens. Olha só que interessante, não é? Observem as palavras que rimam, aquelas que dão ritmo a essa melodia. Vamos, a partir de agora, parar para ouvir um pouco as canções que a gente costuma ouvir no nosso dia a dia. Observar e ouvir a letra de cada canção, tá certo? Aí, essa canção aqui é Amigos para Sempre. Nossa, que a voz da Tia Anne, hein? Nós vamos lá. Meu nome é Mike, gosto muito de brincar, eu sou o Tobi, não me canso de cantar, sou Simone e eu queria apresentar novos amigos que acabaram de chegar. Sou o Jairzinho, o mais novo do balão, eu sou o Fábio, também vou nessa canção. Somos amigos e queremos divertir nossos amigos no balão que vai subir. Ó, aqui agora vai ficar com vocês, tá? A Tia Anne deu só uma colherzinha de chá da minha voz, tá bom? Então, aqui ó, somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Essa canção é bem conhecida, não é? A gente costumava ouvir, a Tia Anne, quando era menor assim do tamanho de vocês, costumava ouvir a turminha lá do balão mágico. Era uma canção mais bela que a outra. Vocês também podem ter a curiosidade, meus amores, de procurar saber outras canções postadas por esse grupinho que é chamado Balão Mágico. São canções muito legais, vocês vão gostar, tá certo? Mas o que eu quero que vocês observem aqui que a Tia Anne destacou, é o refrão. Geralmente, nas canções, nas letras das músicas, existe o refrão, que é justamente essa parte que se repete. A Tia Anne destacou aqui para vocês, em vermelho, tá bom? O que é o refrão? Nesse caso aqui diz, Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Mais uma vez se repete. Então, vai tendo várias estrofes da canção e sempre repete-se o refrão, beleza? Outra observação que eu quero que vocês tenham em mente é que a letra de uma canção, ela geralmente apresenta esse trecho que eu acabei de falar para vocês, que é o refrão. E os versos da letra, elas apresentam várias rimas que dão sonoridade à canção. Aí, aqui nesse caso, eu destaquei, ó. Viver a vida viajando nas canções, viver cantando, alegrando os corações. Aí, nós temos aqui, ó, canções e corações, que são as palavras que rimam. Aí, nesse caso, nessa canção, e dão um ritmo, uma entonação melhor à letra da música, certo? Até a próxima aula e não esqueçam, tá bom? De ir até a plataforma, observar as atividades que eu deixei ler. É uma atividade bem legal para vocês responderem, tá certo? E não esqueçam de cantar e cantar e observar a letra da canção que você está cantando, tá bom? Até a próxima aula. E não esqueçam de cantar e 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 cantar.